Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo do Clash Royale e o vídeo de hoje está monstro Por que galera? Estou abrindo a conta aqui dos inscritos, meu parceiro aí, o Ger369 Olha o que ele tem cara, muita sorte Tem um baú mágico, um baú super mágico e o baú lendário Vamos ver o que vem aqui na conta do camarada, vamos ver se o tubarão vai dar sorte junto com vocês galera E vamos que vamos, vamos começar abrindo esse baúzinho aqui de prata Olha isso galera, é 69 de ouro, veio duas cartinhas né, opa, mega servo, é sempre bom A galera está utilizando demais, ajuda bastante ali na defesa 10 gigante reais, show, agora vamos no baúzinho grátis aqui galera Vamos ver o que vem nele, 86 de ouro, top E agora veio um coletorzinho, massa, o coletor é bom O Goblin Lanceiro eu não uso, ele também usa, ele está no nível 7 né galera, então vamos lá Agora vamos abrir outro grátis aqui Vamos ver ó, 81 de ouro Ele está com 19k né, inferno aí ó, show, nível 4 ele não usa Caveirinha, é, está maneiro e está ruim né galera Agora vamos lá galera, energia positiva, vamos no baú mágico e vamos ver o que vem Galera, galera, você que não é inscrito do canal, se inscreva, deixa aquele like galera para fortalecer o canal galera E compartilha o vídeo com amigos de vocês, dá essa moral, valeu galera Então vamos lá ó, 63 de ouro, 653 de ouro, 7 cartas né, olha isso Veio morteiro, show, e agora veio bombardeiro né galera, que eu chamo de quebra-muro né Então vamos lá, Goblin Lanceiro é, não está muito bom não, até agora não está firmeza não hein Vamos lá Supercell, dá uma moral aí, flechas 48, show Olha isso, 9 megacervas, está melhorando, está ficando bonito agora, vamos ver Olha isso ó, fator de valquias, top, ele está no nível 6 Já já vai conseguir o papo nível 7 E, ó, mais ou menos né, príncipe das trevas Veio 4 aí, não curti muito E aí galera, qual que a gente abre primeiro agora? Baú lendário ou baú super mágico? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o baú super mágico O Gabriel e vamos ver o que que vem nele, olha isso galera Vamos ver quanto vem de ouro Caralho, 3.662 de ouro Furou para 23k, 459 de ouro, 7 cartas e foguete Não curto foguete, ele também não curte né Olha isso ó, porra, 35 megacervas, show de bola Megacervo está vindo em todos os barros Muito bom né galera, 45 fornalhas E 48, 3 mosqueteiras, rapaz, show, ele não joga mais Ela é boa hein galera, olha isso agora Morteiro veio quente, cara, morteiro é ruim demais mano Por que joga com morteiro? Acho que quase ninguém né, deve ser 1% no jogo aí que utiliza essa carta E agora vamos ver galera, olha isso ó, bruxa, veio a bruxa 23 bruxas galera, veio a carta épica Vamos ver se vem realmente lendária, que depois da carta épica sempre vem uma lendária E agora galera, vamos lá hein, pensamento positivo Ih, olha isso, tronco Puta que pariu, tronco De novo, tronco, tubarão, tá foda, Supercell, tá me estranhando malandro Que porra é essa, sempre vem tronco Porra, aí não, Supercell, pelo amor de Deus Mas vamos lá, vamos no baú lendário Que agora vai vir uma carta épica, vai vir uma carta top Vamos lá galera, olha isso ó, olha aí O monstro, ele não tinha, show de bola, foi desbloqueado Massa demais galera, muito top Vamos dar uma olhada aqui no deck dele aqui galera, olha isso ó Pô, ele tem mineiro, tem a princesa, tem o mago de gelo Não tinha o Spark né galera, top, vamos passar aqui as cartinhas dele aqui Pra gente dar uma olhadinha aí, e vocês ficarem cientes Que que tem mais aí ó Agora, pô, ele tem o lendário também hein Rafa Sim, olha isso, tronco, rapaz Ficou top, parece que tá faltando o dragão infernal né, que era o que ele queria E o lava, tá bonita a parada É galera, dá aquela força aí deixando o like, valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui Tchau Tchau Tchau